Obrigado pelo convite, eu vou falar um pouquinho da minha experiência, né? Em primeiro lugar, alguns conceitos que fazem a gente se motivar, ouvir a experiência das pessoas, é relacionado à liderança, sucesso, coordenar, estar em excelente posição, e geralmente, quando a gente olha alguém, a gente só vê o desfecho final, né? E não vê a história toda da pessoa, né? Esse é um aspecto que eu noto muito disso. Segundo aspecto é o choque de geração, que também é difícil. Porque o que é que acontece? Quando você vê uma liderança hoje, muito provavelmente ela cresceu, ela se desenvolveu no mundo que não existe mais hoje. Então, provavelmente, as habilidades e as características daquela liderança lá atrás vai ser muito diferente das lideranças daqui pra frente. Então, pra mim, o que seria ser líder? O que... Líder seria uma pessoa com a visão, longo prazo. Então, isso pra mim seria um dos aspectos mais importantes, porque você tem que planejar a sua vida pensando no resultado que vai vir lá na frente. Segundo aspecto interessante, além do pensamento longo prazo, a inovação, ou visão inovadora. Porque o que seria? Você entender que a sociedade, ela está mudando, ela está mudando rápido, e você tem que ver características que a sua geração tem, que pode se diferenciar em relação às outras. O mundo que vocês estão vivendo não tem nada a ver com o mundo que eu vivi. Então, por mais que eu tenha muita presença no mundo digital, a minha cabeça foi formada em outra geração. Então, eu acho que o líder do futuro, vamos colocar assim, que seriam vocês, ele tem que entender as vantagens competitivas que eles têm por ser criado nesse mundo digital, nesse mundo da internet. A última característica que eu acho talvez a mais importante da liderança é independência intelectual. O que é que é independência intelectual? Muito, todo ser humano é assim, né? A gente depende muito da aprovação das pessoas, né? De gostar do que você faz, de achar que você está fazendo certo, tudo isso, né? Só que geralmente as pessoas, elas te interpretam, te analisam do ponto de vista da atualidade. Quando você quer ser uma liderança, quer fazer uma coisa diferente, você, sem dúvida nenhuma, tem que ter uma capacidade, que aí vai juntar junto resiliência, vai juntar planejamento, vai juntar insistência, que a gente pode dizer assim, para imaginar que o que você vai estar fazendo hoje vai ter um resultado lá na frente. Então, por exemplo, a gente tem um modelo de trabalho que a gente acredita que é o futuro, que são equipes cada vez menores. O modelo da liderança antiga era o chefão que tinha 15, 20 neurocirurgiões que trabalhavam para ele. Esse era o modelo antigo. Esse modelo está acabando. Júlio, por que você falou que está acabando? Por que o mundo todo está acabando? Por quê? Porque era um modelo muito baseado na exploração. Como assim na exploração? Você tinha uma figura de líder que todo o ônus e o bônus ia para ele. Então, por mais que fulano operasse bem, por mais que ciclano tivesse grande habilidade, ele ficava na sombra desse chefe. A sociedade, a minha geração e mais ainda de vocês, já não está aceitando isso tão bem. Então, assim, a independência intelectual que eu falo, e que eu estou falando isso, dessa visão de equipes ou grupos horizontais, organizados, que não precisam de um número gigante de pessoas, é uma característica. Ah, Júlio, mas não resolve tudo. Encaminha para o colégio que resolve, não tem problema. Não tem essa vaidade de minha equipe tem que resolver tudo. Então, que é um tema complicado de falar, mas que eu vejo muito o atual, é a competição-colaboração, que é uma linha tênue, né? Parece que são coisas antagônicas, você vai ter que competir com alguém, mas você vai colaborar com alguém é a palavra da vez. Então, você vai mandar para quem seja melhor. Ah, não vai ser de sua equipe? Não vai ter retorno financeiro para sua equipe? Não vai, mas ele é melhor, vai resolver a vida do paciente, e o paciente vai ver que você tem essa visão e que isso é interessante, que você está focado nele e vai mandar para o melhor que seja, mesmo que não seja da sua equipe, mesmo que não trabalhe com você em uma determinada doença. Isso na neurocirurgia, para mim, é muito forte, né? Nesse contexto de quando você pensa em liderança, né? Essa capacidade da pessoa competir e colaborar ao mesmo tempo, né? E a outra coisa que talvez, para mim, o que eu noto muito, eu, Diana, Mayara, a gente lida muito bem, é a relação interpessoal. Tipo assim, não dê para o outro o que você não quer para você. Então, quando a gente passa em um conceito de liderança, dá uma ideia que tem um ser superior, que tem mais habilidades do que o outro, que é mais competente, que vai ganhar mais dinheiro, que é melhor do que o outro, e que ele vai comandar e dizer o que vai ser feito pelas outras pessoas. Essa é a visão de liderança clássica. Na minha visão, essa liderança vigente ainda é um pouco assim, mas esse modelo está se acabando. Então, aquilo que eu falei nas características do líder, né? Visão a longo prazo, independência intelectual, né? Essa colaboração, isso vai formar as lideranças do futuro. Cada vez menos, imagine que você, quando você pensar em um líder, vai ser o chefão, que é o mais rico, que manda em todo mundo, que todo mundo respeita o que ele fala, ninguém ouve, para imaginar uma liderança colaborativa. Que, às vezes, você vai olhar para uma equipe, vai olhar para uma pessoa, você nem sabe quem é chefe, quem não é chefe, quem manda ou quem não manda, e que as pessoas fazem... O importante é que o resultado daquele grupo é muito bom. E isso, nas grandes corporações, quando você vai analisar uma empresa, uma das coisas, além de resultado, de financeiro, de uma série de coisas, é a capacidade administrativa. Tem até uma coisa na bolsa que bota mercado novo, né? O mercado novo são as empresas que se encaixam dentro desse modelo gerencial. desse modelo gerencial, que, obviamente, vai ter uma hierarquia, vai ter a figura do CEO, tudo isso. Mas você percebe que essas empresas mais novas, eles têm outro follow-up. Essas novas lideranças, elas vão ser diferentes das lideranças clássicas. Eu acho que isso faz toda a diferença. Eu acho que vocês vão estar mais preparados do que eu estou, porque eu ainda estou vivendo no modelinho da transição. Às vezes, você pensa de um jeito, mas na hora de você agir, você ainda tem toda a influência daquela visão de chefia que você tinha antiga, que é antiga e atual, que ainda as maiorias das chefias continuam sendo do modelo antigo. Acho que vocês vão mudar essa realidade das lideranças. Obrigado.